Então, salve meu pessoal! 3 horas da manhã, primeiro dia do ano Estamos aí no Portal do Japão Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Dundinja Que está iluminado aí Como ele é Né? Está meu carrinho, Portal do Japão A entrada, daqui a pouco pessoal Estou pensando em pegar Um sol nascente Vou dar uma subidinha aqui Jogo rápido No meio aí, ó Da selva 3 horas de manhã Deixei a guerreira lá embaixo Estou sozinho aqui No meio do breu Do breu mesmo Oscurão E aí, ó Firme e forte, pessoal Firme e forte, entendeu? Subi um pouquinho já Firme e forte Entendeu? Vivão No meio da selva Esse Dundia top Todo iluminado Tradição Japonesa do Dindia E eu 3 horas da manhã No meio do breu, pessoal Hatsumode Aqui no Japão A gente chama de Hatsumode Vou tocar o sino Obrigado Deus por mais um dia E é isso Fazendo Hatsumode Sozinho aqui Não vou fazer o vídeo muito longo Olha lá, pessoal Que top A descida Dindia aqui Vou descer também Friozinho Quem não é inscrito No nosso canal Se inscreve aí Se o algoritmo do YouTube Manda ou não Pra mim também Já não faz diferença A água aí Tá limpinha Pra fazer o Hatsumode Hoje ainda Os japoneses Vai vir Primeiro dia do ano Nada, pessoal Só o breu E o Dindia iluminado Tradição aí No Japão Primeiro dia É fazer o Hatsumode 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 É o primeiro, né É o primeiro dia Eles vêm, né Pra agradecer Os momides no chão Que da hora, pessoal Muito top Só passei pra fazer Um vídeo rápido também Fui o primeiro A fazer o Hatsumode Aqui Portal do Japão Grande E é isso É isso Guerreira tá aí Meio do breuzão Tamo junto, pessoal Valeu